para o canal ficar assim ao mais fortinho se inscreve no canal deixa o like no vídeo e ativa o sininho para receber as notificações valeu e Messi, Che Guevara e Fito Paz tem em comum? Começa mais um Volta ao Paralelo 30, 25 quilômetros de Porto Alegre a capital do Rio Grande do Sul vamos percorrer assim ó 1225 quilômetros para chegar até o nosso destino de hoje Rosário na Argentina Rosário é uma importante cidade portuária da Argentina ela fica em torno de 300 quilômetros de Buenos Aires a capital descendo o rio Paraná nós vamos contar com os registros da nossa querida Sheila Lely Jones e sua família que nós conhecemos justamente aqui na Serra Gaúcha aí criando esses laços de amizade e eles agora enviaram para nós então um material para gente conhecer um pouquinho Rosário que também é berço dessas celebridades que eu falei anteriormente Messi, Che Guevara, Fito Paz entre outros confere aí Olá Ana Cecília, sou Gina, desde Rosário com uma de la bandera argentina, aqui te mostro um pouco a florida, se chama este lugar, sobre o rio Paraná, atrás podem ver o puente Rosário-Victoria que une a provincia de Santa Fe com a provincia de Entre Ríos, é um lugar muito turístico, muita gente que vem de fora, vem a visitar, o rio sobretudo e as islas, muitos deputados acuáticos Olá, aqui estamos em Rosário, aqui estou mostrando a cancha de Central, a cancha de futebol de Rosário Central Piletas do Parque Alain e o Parque Alain, outro parque de Rosário que é muito vistoso, muito visitado Bom, estas são as escalinatas do Parque Espana aqui em Rosário Hoje é um dia laboral, por isso não tem muita gente, mas é um lugar onde a gente vem a caminhar, a distraer-se e a passear. Olá, eu sou Sheila, de Rosario, Santa Fe, Argentina, e aqui vamos estar com Vuelta ao Mundo. Agora eu vou mostrar um dos lugares mais importantes de Argentina, que é o Monumento a la Bandera. Vou mostrar-se. Aqui estou no Parque Nacional a la Bandera, frente ao Rio Paraná. E aqui estamos vivendo o Monumento a la Bandera, mas aqui é um monumento particular. Aqui é o Monumento aos Héroes Caídos na Guerra das Malvinas. uma guerra que aconteceu no ano de 1983 e que muitos compatriotas perderam a vida. Este é um monumento a eles e a luta continua que tem a Argentina por recuperar as Islas Malvinas que estão em poder de Inglaterra. Nosso agradecimento a essa família argentina maravilhosa Sheila Lely Jones e sua família muito obrigada pelo envio do registro que deu a oportunidade de a gente conhecer um pouquinho da cidade de Rosário na Argentina. Muito obrigada, muitas graças muito obrigada também a quem assistiu mais um episódio de Volta ao Mundo e pessoal faz assim, deixa aí nos comentários o que vocês acharam de Rosário o que vocês perceberam aí da cidade de Rosário na Argentina também se vocês têm sugestões de outros lugares que vocês querem assistir aqui no nosso série Volta ao Mundo lembrando também que deixa aí um like se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações que é muito importante para deixar o nosso canal assim mais fortinho lembrando a vocês que o nosso contudo é semanal de Arte, Cultura e Sociedade até a próxima Tchau, tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti